Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos ter mais uma aula gratuita do curso de Contabilidade Mas antes eu peço que vocês cliquem neste botão vermelho onde estou passando o mouse Clique aqui e inscreva-se gratuitamente em nosso canal no Youtube Pois só assim você vai ficar sempre atualizado com novas videoaulas Novas resoluções de exame de suficiência, resoluções de concursos públicos E atualizações do mundo contábil Youtube.com.br Contabilidade TV Clique aqui e inscreva-se e faça com mais de 40 mil inscritos que já se inscreveram Só está faltando você Curta também a nossa página no Facebook Facebook.com.br Contabilidade TV Dê um like lá Hoje o assunto do curso gratuito de contabilidade é folha de pagamentos A folha de pagamento todo mundo conhece Quem que nunca viu aí uma folha de pagamento Quem que nunca se empolgou em receber um salário Quem que nunca pagou um salário Enfim, é um assunto interessante Tanto para o empregado quanto para o empregador E também para contadores e estudantes de ciências contábeis A administração do Brasil inteiro Vamos lá então ver o que é folha de pagamento Apesar que todo mundo já tem uma boa noção do que é A folha de pagamento é um documento É um documento, não é um papel Apenas um papel É um papel sim Mas também existe aí o digital E é um documento Elaborado mensalmente pelas empresas Onde são apresentados os valores decorrentes das obrigações trabalhistas Como por exemplo O salário bruto Que é nada mais é do que o salário total a ser pago ao empregado No salário bruto estão incluídas as horas extras Adicional para o trabalho noturno As eventuais gratificações Por exemplo, chefia, coordenação, etc Comissões de vendas, entre outros Então o salário bruto é o salário total a ser pago ao empregado Esta é uma das informações básicas de uma folha de pagamento Você abriu a folha de pagamento Tem lá o valor do salário bruto Monetário, em dinheiro E contribuição previdenciária ao INSS Este aqui é um outro item que tem em toda a folha de pagamento O recolhimento da contribuição para o INSS É suportado tanto pelo empregado quanto pela empresa Em geral, o empregado tem descontado do seu salário Um percentual de 11% de contribuições previdenciárias Enquanto que a empresa contribui com os outros 20% Que é a cota patronal Sobre o valor do salário bruto do empregado A cota patronal é suportada pela empresa E por isso aumenta o custo do trabalho Além do seu salário bruto Então minha gente Essa contribuição previdenciária ao INSS Para ter aposentadoria Que todo mundo conhece Todo mundo sonha um dia ser aposentado Toda vez lá do seu Olerite ali Da sua folha de pagamento É descontado se você for empregado Um percentual de 11% Que vai para a contribuição previdenciária E o patrão ele paga ali 20% Que é a cota patronal Sobre o valor do salário bruto do empregado A cota patronal é suportada pela empresa Ou seja, a empresa que paga Então não acha que é apenas 11% Que é descontado ali Que realmente vai para o INSS Também tem 20% ali Que o INSS abocanha Belezinha? Vamos lá Patrão e empregado paga o INSS Aí tem também o FGTS Que nada mais é que o Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço Que é 8% do salário Esse aí é suportado unicamente Pela entidade empregadora E portanto não é descontado O salário bruto do empregado Por esse motivo o FGTS Que é o Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço É outro encargo que aumenta o custo do trabalhador Pois além do salário bruto A ASI ainda também precisa contribuir Com outros 8% Para o Fundo de Garantia Supor a empresa ali Um empregador Paga ali R$1.000 E por fora ele paga 8% ali De FGTS Que é o Fundo de Garantia Fica retido ali Aí depois quando o empregado ali Recinde Enfim Quando ele para de trabalhar Ele tem direito aí Ao Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço Existem casos específicos Para poder fazer o saque Eu recomendo estar olhando Um vídeo aqui do Contabilidade TV Onde tem todas as situações aí Onde você pode estar Efetuando esse saque aí Geralmente nas agências Da Caixa Econômica Federal Descontos Aí descontos também É outro item presente Ali na folha de pagamento São esses valores Que são descontados O salário bruto do empregado Por diversos motivos Entre eles tem o IRPF Que é o Imposto de Renda Retido na fonte Quando aplicável a retenção Ou seja Quando o salário bruto do empregado For superior às faixas de incidência Do Imposto de Renda A entidade irá descontar Dos salários dos empregados As parcelas relativas Ao Imposto de Renda Para a posterior entrega Aos cofres públicos O Imposto de Renda É suportado pelo empregado Unicamente E a cota do empregado Belezinha então Imposto de Renda Retido na fonte Sempre é descontado ali Apenas né Quem recebe muito pouquinho Não paga Imposto de Renda Mas quem recebe bem aí Já tá na faixa do Imposto de Renda Também recomendo tá Olhando o vídeo Aqui embaixo Que eu vou deixar Dúvidas do Imposto de Renda Aí você olha aí E vai ficar muito esclarecido Com esse assunto Então eu vou deixar um link aí Pra você poder estudar Mais aprofundado Porque esse assunto já foi elaborado E comentado várias vezes Aqui no Contabilidade TV Então se quiser se aprofundar Você vai assistir o vídeo Clicando no link Que eu vou deixar abaixo Na descrição do vídeo Em NSS A entidade Será descontar Dos salários pagos O percentual relativo Às contribuições previdenciárias Para o NSS Que for suportado Pelo empregado 11% Tem os adiantamentos Quando a entidade Ao longo do mês Adianta aos seus funcionários Alguma parcela De seus salários O famoso vale Ela deverá descontar Do pagamento Ao final do mês Esses valores adiantados Pediu vale Desconta na folha De pagamento Salário de férias É descontado também Ali Tem o salário de férias É um direito Que os empregados Após 12 meses de trabalho Eles recebem um salário Por 30 dias de férias Porém o salário de férias Corresponde ao salário Bruto do funcionário Acrescido de um terço Também com incidência De NSS patronal E FGTS sobre o total Tal qual o 13º Direito ao salário de férias É proporcional Aos meses trabalhados E com isso A cada mês A entidade deverá reconhecer A despesa em corrida E provisionar 1 12 avos De 75 Sua folha de pagamentos Acrescidos de um terço Afim de refletir A obrigação futura Normalmente Os salários são pagos Até o quinto dia útil Do mês seguinte Por exemplo Vamos dar um exemplo aqui Remunerações referentes Ao mês de abril São pagos Até o quinto dia útil De maio Geralmente É até o quinto dia útil Há empresas e casos Diferentes Mas a gente sempre utiliza O regime de competência Não utilizamos O regime de caixa Nesse caso E aqui um exemplo De uma folha de pagamento Tudo que foi falado Aí atrás Resume isso aqui Então é bem simples Tem um resumo Uma folha de pagamento O mês Total de salários brutos 20 mil Aí vem os descontos Salários empregados Imposto de renda Retido na fonte Desconto de cota empregada INSS 11% Sobre o valor do salário Depois os encargos Suportados pela entidade Que é a cota patronal Do INSS 20% Quem paga é o patrão E o FGTS Que é suportado pela entidade Ou seja A firma A empresa que paga É o chefe que paga O patrão Depois tem o 13º salário Que é 1 12 avos Mais cota patronal Do INSS Mais FGTS E as férias E as férias Que é 1 12 avos Acrescidas de 1 terço Mais cota patronal Do INSS e FGTS Por último você vê As despesas totais Suportadas pela entidade Que é a soma De tudo aqui Essas despesas Soma do item 1, 2, 3 e 4 Soma de férias Soma de décimo terceiro Soma de encargos Portados pela entidade Soma do total Dos salários brutos E os seus respectivos descontos Despesas com salário Aqui tem um lançamento Despesas com salário Em observância É o regime de competência É sempre regime de competência Serão reconhecidos como despesas Porém como pagamento Se dará em uma data futura A contrapartida Dessa despesa Será uma conta de passivo Representada na obrigação a pagar Que chamaremos salário a pagar Veja o lançamento Então Quando você for fazer Um lançamento no diário Você vai fazer um lançamento De débito em despesas Com folha de pagamento E um crédito em salários a pagar Que é uma conta de passivo Que no razonete Ficaria expresso Da seguinte maneira Despesa com folha de pagamento Um razonete aí Com saldo devedor Uma vez que você está falando De despesa Então Um débito E um crédito ali No passivo Com saldo credor Mostrando que A empresa tem uma obrigação De pagar 20 mil Nesse exemplo E por outro lado Já tem uma despesa aqui De 20 mil Com salários a pagar Então aqui Tranquilo Bem fácil o lançamento No diário O FGTS e o INSS Sobre a folha de pagamento São suportados pela entidade Como já foi falado ali atrás O encargo sobre a folha de salário Também deverão ser reconhecidos Como despesa Uma vez que são decorrentes Da obrigação de pagar Os salários dos empregados No entanto Tal qual os salários Eles só serão efetivamente Recolhidos no mês posterior Em data estipulada Pelo poder público Portanto Surgirão para a entidade Duas novas obrigações As quais denominamos Cota patronal Então tipo janeiro Então tipo janeiro Um dozeavos Fevereiro Dois dozeavos Março Três dozeavos Até chegar em doze dozeavos Doze inteiro Aí no caso E aí você vai Chegar no valor Que é referente Ao décimo terceiro salário Do empregado Lá no fim E é isso Resumindo é isso É bem tranquilo Essa questão aqui Agora Se ainda ficou Alguma dúvida Sobre esses itens Que foram apresentados Aqui no vídeo Sobre folha de pagamento Eu peço que vocês Mandem um e-mail Para contabilidade tv Aubalotmail.com Vou ter o maior prazer Em responder Lá na frente Eu vou trazer para vocês Um exemplo Da folha de pagamento No computador Como é feito Aí no sistema contábil E você vai ficar De bem com a vida E vai poder entender melhor Mas a princípio Você tem que saber Mais o que é Imposto de renda retina fonte INSS FGTS O salário bruto O salário líquido Que são assim As informações mais básicas De uma folha de pagamento Muito obrigado Quem assistiu o vídeo E até a próxima Sucesso na queda de contador E que Deus abençoe a sua vida Pois sem Deus Nós somos ninguém Um abraço E pessoal do departamento Pessoal